A mala é falsa amor, fica tranquila que embora eu não vou E aí, belezinha? Eu vou explicar pra vocês quanto é que eu ganho nessa carniça aqui Trabalho que não caminho, trabalho o dia inteiro Agora tem trabalho de madrugada, trabalho a madrugada inteira Das 6 da tarde até as 6 da manhã E tem, agora tá tendo mais ou menos um dia de folga por semana Trabalho direto, mas às vezes é folga de sábado, às vezes é folga de domingo Agora tô folgando no sábado, tô trabalhando no domingo Mas o que acontece? É de acordo com a empresa, entendeu? Não é eu que escolho Se a empresa tá na correria lá, tem que adiantar Se tiver fraquinho, eu folgo Então acontece, quanto é que eu ganho aqui? Quanto é que eu ganho aqui? Então vamos fazer Vamos fazer um Fazer um cálculo aqui Ó, manda um abraço pro pessoal lá de Biritiba Mirim Biritiba Mirim, um abraço do Neguinho E Araçatuba Pessoal lá assistindo Neguinho Tá bom? Pegue pra vocês Ó, então vamos lá Vamos fazer um negócio do meu salário aqui Que daqui a pouco eu tenho que trabalhar O que acontece? Vamos fazer um salário baseado em hoje Porque hoje o que acontece? Hoje tá, ó, mais ou menos 100 O dólar tá 100 yen aqui E no Brasil tá 3,20 Eu fiz uma pesquisinha rápida Só pra ter uma base Ninguém vai ficar Porque sempre que a gente faz um vídeo Aparece um filho saci Fica É, mas dá todo mundo não sei quem É só um negócio Só pra trocar ideia É um negócio mais, assim Por cima, não é? Ninguém vai ficar medindo dinheiro, não Pra ver Tá errado, meguinha Tá errado Falou aí, tá errado Então o que acontece? Vou explicar pra vocês Quanto é que eu ganho É uma média, tá bom? Vamos lá Ó, vou deixar a planilha feita aqui Ó, vou deixar a planilha feita Ó, eu ganho 1.300 a hora 1.300 a hora Quer ver, ó Vou dar um miguel aqui, ó Salário base 1.300 a hora Né? Vai dar mais 41 reais Os quebrados no Brasil A hora Não sei se no Brasil tá bom Nesse aqui Aqui tá mais ou menos Não é essas coisas E esse mês, ó 1.300 a hora Esse mês eu trabalhei 25 dias 25 dias trabalhado Rapaz, 25 então Só foguei Uma vez por semana Uma semana só Que eu foguei duas vezes, né? 25 dias trabalhado Dia normal Trabalhado 22 E dia de folga Trabalhado Três dias Então teve um final de semana Que eu foguei duas vezes Mas o resto eu trabalhei direto O que acontece? A vantagem Qual que é a vantagem? A vantagem é que Como eu trabalho à noite Eu tenho o adicional noturno Depois eu tenho o adicional Em cima Das horas extras Que vai dar 50% Depois eu tenho Alguns dias trabalhado Que por lei Eu tenho que ganhar 60% Entendeu? Tem umas regrinhas Que ganha 35%, 60% Daí vai aparecer um satanás Mas minha empresa não paga isso Eu quero que você vai morrer No Brás Se sua empresa não paga isso Eu estou falando que a minha paga Eu estou falando O comentário baseado No meu lerite Tá bom? É, que a coisa não precisa Falta difícil Eu sei que Vai morrer no Brás Cada um faz o que quer Eu estou analisando Para o meu pessoal O pessoal gosta de assistir O meu lerite Meu lerite Tá bom? Vamos lá Então, ó Eu trabalhei 22 dias 25 dias 22 de folga 88 horas normais 88 horas No adicional noturno Eu trabalhei 42 horas A 50% 21 horas A 25% E Depois mais dias de folga Da firma 25% Depois mais 3 horas Horário noturno De folga 50% E horário noturno Por lei 13 horas A 60% No final Vai dar Aqui, ó 429,325 Vamos lá Meu bruto Meu bruto Esse mês que passou Vamos lá 429,325 Vai dar Vai dar O bruto O bruto Tá bom? 13.738 Esse é o salário bruto Que eu recebi No mês passado E agora Vamos lá Daí desconta O imposto de renda Esse imposto de renda Depende se você tiver Dependência das coisas Dá pra você Voltar alguma coisa 15.000 de imposto de renda E uma taxa segura De De 1700 Então Vamos lá Não é esse que vai Entrar na minha conta Na minha conta Vai entrar só Aqui, ó Só isso 398 Vamos lá 398 288 Na minha conta Entrou Se fosse Colocar em reais No dia de hoje Ia dar 12.745 Vou pôr 12.700 Esse é o salário Daqui Só que daí Eu pago aluguel Pago um monte de coisa O que vai sobrar mesmo É diferente Então o que acontece Não é A conta não é assim Vou fazer essa conta E vai dar 12.000 reais Só que o aluguel As coisas O imposto As coisas É muito caro aqui Mas isso É uma conta Para a galera do Brasil Ter noção Mais ou menos Quanto custa Um salário Aqui Quanto que ganha Um salário aqui Mas trabalhando Que nem eu falei 25 dias Não tem essa de folgar Muito não Entendeu Trabalhando em uma empresa Que te dá As horas certinhas Que te paga certinho Tudo Então É mais ou menos isso Tá bom E quem não ganha isso Eu não sei Vai estudar Fazer outra coisa É meio O Japão tá ruim O Japão tá ruim Só que cada vez que ficar ruim Eu ganho mais Porque depende da pessoa Porque tá ruim Tá ruim pra algumas pessoas Se você Ir no barco Onde todo mundo tá ruim Você vai ficar ruim também Você não pode ir Onde todo mundo tá ruim Você tem que arrumar Um Sabe aquelas rodas E voltar Pra onde você quer Não pra onde Tá indo todo mundo Tá vindo uma crise aí Tá vindo uma crise aí O que você fez Todo esse tempo Enquanto você estava bem Pra você não passar Uma crise tão zoada Talvez você passe a crise também Mas não tô zoado Então Ah vai vir a crise A crise não veio ainda Tá bom Já que a crise não veio O que você tá fazendo Pra quando a crise vir Você tá preparado Beleza Neguinho Ó Vem daí que trabalhar Tchau 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 Tchau